Bom dia, crianças! Tudo bem? E hoje a Tia Sheila vai contar a história do João da Água, de Patrícia em Josseco. João tinha 19 anos e era o filho mais velho de Dona Maria, que tinha mais três filhos. Todos os dias, João acordava bem cedo e antes mesmo de o sol raiar, caminhava até o riacho fundo para pegar água. Levava sempre nos ombros um pedaço de bambu com dois latões amarrados, um de cada lado. Por esta razão, todos os chamavam de João da Água. Ninguém mandava João pegar água, ninguém pedia. João caminhava com o bambu nas costas porque sabia que sua mãe precisava de água para cozinhar para seus irmãos. João adorava o caminho do rio. Por onde passava, encontrava pessoas que o cumprimentavam. Olá, João da Água, diziam os amigos. Olá, bom dia, respondia João e seguia feliz seu caminho para o rio. Chegando no rio, João enchia os latões e, alegre como sempre, voltava para casa, sorrindo, apreciando a vida e a natureza e o sol começava a colorir. Entretanto, um dos latões que João carregava estava furado e vazava por todo o caminho. Quando João da Água chegava em casa, restava apenas um latão e meio para sua mãe cozinhar para seus irmãos. Muitas vezes, os amigos de João avisavam, João da Água, seu latão está furado. E outras vezes, algumas pessoas zoavam, João, João, troque seu latão furado desse jeito, ele não presta mais, não. Mas João da Água, calmo, como sempre, respondia, não se preocupem, amigos, o meu latão está ótimo. Todos percebiam o esforço que João da Água fazia para carregar os latões, mas ninguém compreendia porque ele não trocava seu latão furado. E o motivo de brincadeiras, e era motivo de brincadeira por toda a cidade. João da Água, João do Latão, pingando assim, você parece um bobão. Um belo dia, cansado de ouvirem chamar o João de Bobão, seus irmãos decidiram trocar o latão e assim fazer uma surpresa para ele. Entretanto, quando o João da Água percebeu a troca, chamou as crianças e perguntou. Querido irmãozinho, vocês sabem como eu gosto de ir ao rio todos os dias buscar água para vocês, não sabem? Sim, João, nós sabemos, e vocês sabem que eu gosto muito do meu latão furado, não sabem? Sim, mas João, mesmo sabendo que você gosta muito do seu latão furado, nós não entendemos porque você carrega assim vazando por todo o caminho. Disse o irmão mais velho. Isso mesmo, João, você não percebe que o latão chega aqui quase vazio? Perguntou o irmão do meio. E que as pessoas até fazem piada de você, João? Perguntou o mais novo. Crianças, agradeço muito a preocupação de vocês. Obrigado, mas eu não ligo para as piadas e adoro carregar o meu latão furado. Vou lhe contar o porquê. Prestem atenção no caminho que eu faço todos os dias, do rio para casa, pediu o moço. O que vocês veem? Bem, eu vejo uma estrada de terra, disse o irmão mais velho. E eu vejo uma estrada de terra bonita, disse o irmão do meio. E eu vejo uma estrada bonita e cheia de flores, disse o irmão mais novo. E eu disse, João da Água, pensativo, eu vejo uma estrada com flores de um lado só, flores que eu rego todos os dias com a água do rio, com os pingos que vazam do meu latão furado, de que eu tanto gosto. A partir daquele dia, ninguém nunca mais riu de João. Seus irmãos mostraram para todos da cidade as flores do caminho. E assim, João ganhou um outro apelido. Agora ele é conhecido como João das Flores. Beijos, crianças! Tchau e até a próxima!